E aí lá, como é que tá? Já é dele? Opa! A tinta original que o senhor escolheu, que é a tinta que tava ali que o senhor escolheu Tô filmando, né? Beleza, vou abrir o sorvete aqui, ó Beleza, bonita, né? Amarelo ouro metálico de 78 É isso mesmo, é isso mesmo, ó Amarelo ouro metálico Show de bola Essa é até a cor Já tá aqui seis quadros de tinta no pente O balão tá liso ou não tá? O balão vai ficar show de bola Eu não vejo a hora de ver ele Ah, vai ficar bonito, hein? Pode ir pro YouTube, Alain? Pode ir pro YouTube? Pode ir pro YouTube Só demorou 4 4 5 6 7 Obrigado.